coisa bonita tá com os porta-vara já certinho, tudo tranquilo o bancozinho falta só botar o apoio de banco ali pra tirar e colocar ele não precisa isso aí, o bichão tá tomando forma eita é o bacana do meu filhinho, dá uma papai ó galera, um andinho que importante pra quando vocês for fazer o porta-varas no fundo vocês botam um tap, né porque vai ficar aqui caso entra água, a água não é direto pro isopor, né você bota um tapzinho no fundinho no fundo você entra água, né quando vira o caiaque ela sai, né então eu fiz aqui mesmo de PVC só esquentei uma chapa e cortei e na lixa eu arredondei que coube certinho bota ali e pronto cola com cola, super cola fica tudo jóia esse aqui também assim meio sujinho, mas ainda vou lavar eles o dor de trás ele já tem só tá faltando esses dois da frente aqui porta-vara e aquela talbinha lá do fundo lá eu vou serrar ela e embutir ela, né que é quando se eu botar um motorzinho de pôr pra ficar reforçado do mais já tá tudo pronto, né cada talbinha dessa aí é um parafuso que eu vou colocar, né pra botar elástico essas coisas aqui, vou botar pra segurar a tampa drobar disso aqui no lugar de botar a alça de puxar e é isso aí, depois disso é só tacar papel eu vou fazer a cadeirinha também ali com cano de PVC também uma cadeirinha que ela pegar ela, tirar e colocar, né botar dois canos, um assim e outro assim uns cabinho de vassoura pra embutir no encosto só pra meter, né quando tiver pescando quando for sair pra transportar só tira, bota e guarda pode botar aqui dentro que tem o compartimento e pronto é isso aí, pessoal e aí, galera, beleza? tudo bom com vocês? esse aqui é o resultado do caiaque graças a Deus hoje terminei toda a parte de construção do caiaque só falta agora definitivamente botar o papel colar o papel todinho fazer aquela camada de papel pra depois vir com a fibra e a resina, né bom, vir com a fibra de vida então, aqui ele tá pronto todos os acessórios já no seu dever do lugar vamos botar um uma alça, né pra poder carregar ele essa estaubinha aqui é pra matar a drobadiça pra levantar a tampa aqui do culinho embutido que eu fiz nele botei aqui esse pedaço de madeira aqui porque aqui eu prego um parafuso aqui também boto um elásticozinho aqui tampa ela e segura pra não ficar mais bem firme, né bom, vocês podem perceber que ele ficou um pouco alto mas é só mais mesmo, como é que se diz parecido que é alto por causa do culinho ali na frente porém, ele tá com 38 de altura total com as quilhas e tudo ficou 38 centímetros quando botar a fibra acho que com 39, 9,5 vai ficar por aí eu basicamente eu gostei do trabalho eu achei bom ficou top deu um trabalhinho mas gostei de fazer isso primeira vez que eu faço nunca tinha feito eu vi aí uns vídeos de referência no youtube aí e aí eu rapaz vou fazer o meu agora aqui tenho dois porta-vara aqui na frente né ali atrás tem outros dois porta-vara vou tirar o porta-remo lá fiz essa encava aqui também pra botar o remo atravessado vou deixar um apoio de pé pra mim abaixo esses dois eu sou grande meu pé apoia ali fica bom aqui como vocês sabem o porta-treta aqui em cima dele e aqui dentro pra mim colocar as varas barraca pacou aqui no morre celular essas coisas câmera de filmagem material de filmagem os dreno botei dois dreno aqui um lá dentro do culo e um único dreno só aqui aqui onde eu vou colocar outros parafusos aqui esse parafuso pitão tem a cabecinha torta botar a liga para amarrar a estraia quando for para acampamento um reforço para quando botar um motor de popa um assento acabei de fazer agora foi o último fiz uma tira aqui botei dois canos de água colei essas madeirinhas aqui e aqui só encaixa e fica tudo certo cuidado para as casas de boa quando for transportar tira guarda isso aí pronto aqui tem uma apoio de mão para levantar ele aqui para virar ele aqui as quilhas dele como ficou uma quilha central boa de tamanho para dar um trek bom e é basicamente isso galera enfim terminado essa madeirinha aqui é para botar o elástico que amarra o remo para que segure o remo para não deixar o remo cair dentro da água no transporte ou tal bota aí bota dois parafusos aqui o encadado bota um elástico aqui bota o remo aqui só engata no lado dentro e é isso aí galera está terminado agora aguardem que o próximo vídeo já vai ser colocando o papel nele depois do papel vem a fibra a fibra vai chegar lá para o dia 17 agora acredito eu e a partir do dia 17 aí já repafir para ele fazer o teste na água então falou galera muito obrigado aí vocês que assistem meus vídeos aí que está comentando nem a galera está comentando qualquer dúvida estou aqui para tirar dúvidas viu deixa aquele like se inscreva no nosso canal aí para receber as atualizações aí quando o verão chegar tem mais vídeo aí para a galera de pesca campamento aí mas a turma tem encontro da família vai ter tudo eu vou filmar tudo e jogar aqui também mostrar o o canaque aí na água como é que vai ficar agora só estou em dúvida em qual o nome que eu vou dar para esse caiaque aqui vou bolar uns nomes aí vou ver qual o nome que eu vou colocar nele umas ideias aí falou galera valeu fiquem todos com Deus e até mais tchau tchau